E aí, Manu, onde você vai agora? Lá na piscina. Na piscina? Assim mesmo? Pessoal, a Manu tá nadando demais e ela tá indo lá naquela piscina grandona. Vai colocar o óculos, que agora ela tá nadando muito, mergulhando. Então, vamos lá? Correndo. Deixa eu ver o pulo que você vai dar, hein? Acompanha a gente aqui, pessoal. Um, dois, três e... E o mergulho. Tá gostoso? Tá gostoso aí na piscina? Isso, vai lá e vem até aqui, né, mamãe? Tá bom, pode vir. Um, dois, três e... E vem a sereia, pessoal. Ó, mamãe Manu. Mamãe Manu, vem cá, vem cá comigo. Eu quero nadar, Manu. Manucinha, olha quem veio. Ó, ela tá com o nome seu escrito na barriga dela. Você tá fazendo cirurgia nela? Não. Não tava? Por quê? Ô, Cris, por que você tava com o nome da Manu? Manu, olha como que ela sabe nadar de costas, filha. Eu sou amiguinha dela. Você é amiguinha dela? A gente já se conheceu. Ai, você é muito princesa. Você é linda. Ela é a mamãe da... Lavínia. Por quê? Deixa eu ver ela dar um mergulho. Uhul! Aquilo é dela? É? Ô, Manu, olha o que a mamãe trouxe pra você fazer comidinha pra ela. Olha lá. O Lavínia, a gente vai fazer papazinho pra ela, comidinha e tem suquinho também. Quem que vai preparar um suquinho bem gostoso pra ela? A Lavínia e ela vai fazer a comida da Lavínia. E eu vou ir dando banho. Ah, então tá bom. Ô, Manu, então coloca a Cris sentadinha, que ela tá deitada, ó, gente. Eu acho que ela tá pegando um solzinho. Enquanto isso, as meninas tá preparando a comidinha, ó. Vai ter suquinho. Suquinho de quê, Lavínia? De laranja. De laranja. E você tá fazendo papá de quê, Manu? Papazinho de quê, Manu? O que é que vai ter pro jantar hoje? Vai ter a roça aqui, feijão, carne e batata frita. Nossa, que delícia. Eu amo batata frita. Vixe, e você como do pratinho. Nossa, então agora vai ter que comer na panela. Vão sentar a Cris pra ela comer? Dá. Senta as perninhas dela, arruma as perninhas dela. O Cris tá na hora do papá. E a Manu vai tratar de você, ó. Vai comer tudo. Olha o suquinho que a Lavínia preparou. Ó, não vai fazer xixi não, hein? Ela faz xixi de verdade. Ela fez xixi. Nossa, Deus. Ela fez xixi, meninas. Coloca na boquinha dela, ó. Vamos ver se ela fez xixi, ó. Deixa eu ver. Ih, Manu, ela tá fazendo xixi mesmo. É, Cris. Nem começou e já tá fazendo xixi. Olha aqui, ó. Tem galinha aqui. Esse aqui é o da Patrulha Canina. E esse aqui é o coelhinho. Esse é o coelhinho da Páscoa? Esse, essa é a sopinha dela. A sopinha dela? Esse é o namorado do Sansão. Ah, entendi. Você vai no escorregador agora? Sim, vamos. Sobe lá pra mamãe ver. Mas tem que subir pela escada. Vai lá, pela escada. Espera os amiguinhos e depois vai ser a sua vez. Né? Por que você tá de braço cruzado, menina? Vai lá. Quem vai descer primeiro? Vai lá, então. Então, depois vai ser a Manu. Agora é você, Manu. Vai ser você, Manu. Manuzinho, aqui, ó. Desce aqui primeiro, depois você desce desse outro lado. Vai, Manu. Uhul. Você quer ir no túnel agora? Quer? Então, vai lá. Ó, eu vou te esperar do outro lado, hein? Olha lá, gente. A Manu já entrou e ela vai descer aqui. Manu, cadê você? Manu. Uhul. Achou. Tá aqui, né? Tá aqui. Andai, que tô esbarraiada, tu. Obrigada. Vamos lá no balanço? Vamos lá no balanço, então? Vamos. Agora no balanço, gente. E qual que você vai? No de cavalinho? Não. Nesse outro? Vem, cara. Senta nesse que eu sinto nesse. Que lindas. Que lindas. Ó, quero ver, hein? Cuidado, Manu. Vai, princesa. Uhul. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.